Boa tarde, começando essa segunda-feira. E aí, como foi seu fim de semana? Foi bom? Foi à missa? Para quem é católico, ontem foi dia de Pentecostes. E hoje, hoje está bem light aqui o artesanato. Nós temos dois artesanatos. Nós vamos fazer Espírito Santo em biscuit e um anjo em feltro. Mas vamos começar? Ana, vamos mostrar o look? Uma camisa aqui, ó, lá da Rosa Modas. Bem elegante. Tem uns botõezinhos aqui. E essa calça que eu não sei a cor, mas que também está bem bonita. A Rosa Modas fica lá na 9 de julho, 533. Tem um recadinho aqui da paróquia Santo Antônio, lá na Vila Odilon, tá, gente? Como semana que vem lá tem a procissão de Corpus Christi, eles estão precisando de tampinha de garrafa. Qualquer tampinha. Refrigerante, cerveja e também pó de café. Pode entregar lá para eles, tá? Pó de café usado, viu? Que eles estão precisando. E também eles estão aceitando doação de óleo usado. Pode entregar lá que eles têm o que fazer com o óleo, tá? Vamos de recadinho aqui da FATEC. Estão abertas as inscrições para o vestibular da FATEC Ourinhos, a terceira melhor faculdade pública do Brasil. Os cursos são Agronegócios, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Jogos Digitais e Segurança da Informação. Maiores informações pelo site www.fatecourinhos.edu.br ou pelo telefone 3512-2024. Ensino de qualidade e gratuito, viu, gente? As inscrições abertas do dia 8 de maio até as 15 horas do dia 8 de junho. Então, quem não fez a inscrição, corre que tá acabando, hein? Vamos para o artesanato? Vamos fazer arte? Hoje eu tô aqui com a Natália Bordinhon, mais uma vez aqui, tudo bom? Tudo. Veio dar aqui os seus ensinamentos no Piscuim, né, Natália? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer a pomba do divino. Ah lá. Ontem foi dia de Pentecostes, hoje a Natália trouxe aqui o divino Espírito Santo, que é a pombinha, né, gente? Ela trouxe o móvel. Deixa eu focar aqui, ó. Ela vai fazer a pombinha. Gente, mas com essa pombinha, depois nós vamos mostrar a foto, dá pra fazer muitas coisas, né, Natália? Já. Batizado, primeira comunhão, né? Além desse móvel pra decorar a casa, caixinhas, pendurocalhos, muitas outras pecinhas, a partir de um único Espírito Santo. Depois nós vamos mostrar as fotos pra vocês terem aí algumas ideias do que fazer com o Espírito Santo da Natália. O que nós vamos usar, Natália? A massa no tom branco, tá? Tom branco, o tom amarelo e o tom laranja. Um tiquinho de laranja que é... Um tiquinho de nada, gente. As perninhas. É pro bico e pro pezinho. Ok? Ó, três tons. Vamos lá. Primeiro a coxinha. Faz a bolinha. Vou fazer a coxinha. Aí eu ia pedir pra fazer também. Elas trazem tão pouca massa. Na próxima vez você traz, que eu também quero fazer biscuit, hein? Tem bastante, mas precisa atingir a cor. Vamos lá. Aí você afina aqui, ó. E coloca a cabeça pra frente, ó. Vendo? Olha lá. Já tá dando o formatinho da cabecinha dele, né? Da pombinha. Tá? Vai ficar assim. Aí vamos fazer o bico. O bico é um pedacinho de nada também. Ó. A bolinha. Faz como se fosse a coxinha. Você passa a cola. Encaixa, ó. Cola branca comum, Natália? Cola branca pra biscuit. Ah, pra biscuit. Própria pra biscuit. É. Ó. Essa parte já foi, né? Certo. Agora vamos fazer as asas. E a parte de baixo aqui. Vamos lá. Pode fazer qualquer tamanho, né, Natália? Qualquer tamanho. Depois a gente vai mostrar umas fotos aí pra usar pequenininho, grande. Aí você faz a coxinha. Tudo vai na coxinha. Aí você aperta. Pra quem faz salgado, tá tudo certo, né? Ó, formato da asa. Aí a gente pega as técnicas. Aí ó, a faquinha, tá? Ao lado da faca. E faz os... Essa é uma faquinha, Gigi? É, uma seca de biscuit. Uhum. Aí, ok? Faz os detalhes da... Isso. Vamos fazer a outra. Branco tá difícil no branco. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, Ana. Os detalhezinhos da asa. Lá, conseguimos. Ó, vou fazer da outra asa. Aí a gente aperta aqui, ó. Ok? De novo, novamente. Ó. Ó. E aqui vamos colar. Natália, sempre cola já tudo assim? É. Eu não espero secar nada. Não, não, não. Tá? Aí você passa. Lembrando que o biscuit sempre diminui, né, Natália? Sempre diminui. Então você tem que já fazer um tamanho que você acha que ele diminui assim, um pouquinho, só, bastante. Ele diminui pouco. Pouco. E também depende da quantidade... A qualidade da massa também, ela influencia, tá? Ah, influencia também? Também. Ó. Eu passei cola na ponta aqui, tá vendo? Ok? E só encaixar aqui atrás, ó. E ela deu uma viradinha ali também. Pra dar um charme na asa. Que belezinha. E tem usado tanto, né, pra fazer tantas coisas, né, pra porta, né, escapulário. Pra carro. Chaveiro, né, Natália? A gente já coloca aqui direto, né, também, ó. Chaveiro também. E aí já faz chaveirinho pra batizado. Então, normalmente se usa, eu uso o fio encerado, tá? Que nem esse daqui. Quando o biscuit ainda estiver molhado, pra vocês vai ficar mais fácil. Quando for assim, fica fácil vocês colocarem quando ainda está úmido, tá? Aí vocês encaixam assim, ó. Já encaixa e passa cola. Isso, já encaixa e passa cola. Certo. Tá? Nessa hora aí, se quiser fazer um chaveiro, se quiser fazer o móvel aqui, o pendurucalho. Ó, tá vendo aqui atrás, ó? Ó como ele tá encaixado. Ela encaixou entre as duas asas. Só coloca entre as duas asas. Dá uma fechadinha que quando ele secar não tem como sair mais, tá, gente? Não tem como sair. A não ser que você corte com uma tesoura, alguma coisa assim. Mas se não... Aqui, ó, que bonitinho. Só com essas partezinhas aqui, ó. Coloca uma argolinha. Pronto. Já dá de lembrancinha de batizado, né? Se for menino, faz as continhas azuis. Se for menino, a rosa. A parte de baixo, essa parte de baixo aqui, ó, também, mesma coisa. A bolinha, a coxinha e você dá uma... A calda. A caldinha pra fazer a calda. Calda, rabo. Não sei se passarinho é calda ou é rabo. Aí aperta, ó. Vai ficar assim. Com a faquinha, você marca as penas. As penas. Gente, dá pra dar aula até pra criança, Natália. Ah, sim. Você dá aula lá na... Tá feito a mão? No momento eu não estou dando aula. Sim. Mas é... Se montar uma turma... Se montar uma turma, a gente faz. Depois a gente passa o telefone. Vai passar aí no G.C. o telefone da Natália, o contato da Natália. Aí é só procurar a Natália, né? Tendo procura, a Natália dá aula. Você tem página, Natália? Pra pessoa ver seus trabalhos? Eu tenho no Facebook. Como que tá lá? É Natália Gordinhão Sabino da Silva. Tudo isso. Natália Gordinhão Sabino da Silva. Gente, ó. Então ficou prontinho, tá vendo? Eu só vou colocar agora o pezinho da ponta. Vamos lá. Ela vai diminuir? Vai ficar mais ou menos desse tamanho? Ele fica bem firme. Não, não. Essa aqui vai ficar bem pouquinho mesmo. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Porque às vezes tem gente que fala que diminui muito, então depende da massa, né? Depende da marca, né? Da massa que a gente utiliza, tá? Vai fazendo os testes, então. Isso. Tem marcas boas no mercado, né? Uhum. Aí você já fez pequenininho. E dá pra fazer menorzinho ainda, né? Tá. O tamanho que desejar. Olha, gente. Uma tripinha fininha aqui, ó. Faz um barbantezinho. Aí você faz como se fosse um V, ó. Dá uma apertadinha. Ele vai ficar um V, ó. Ok? Passa a cola. Outra parte, né? Ó. Um tiquinho de nada. Ah, você fez o outro dedinho. O outro dedinho deles. Que normalmente são... Fazem três dedinhos, tá? Ó. De novo, ó. De novo. Os dedinhos. Os dedinhos. O certo é esperar secar, né, Natália? É. Ó. Pra poder fazer outras peças. Olha aí, gente. Que belezinha. Ó. Fácil, tá? Rapidinho pra fazer. E o pessoal pede muito. Agora nós vamos pro intervalo, Natália. Na volta, a gente vai mostrar as fotos. Tudo que dá pra fazer com o Espírito Santo. Mais uns trabalhos da Natália. E nós vamos dar uma sugestão da onde colocar ele, né? Já voltamos. Meu nome é Ana Paula, tenho 20 anos e eu entrei pra faculdade de jornalismo. E um churrasco da turma me ofereceram algo que disseram que ia me deixar mais alegre. Mas a alegria, ela vinha só na hora. Depois era só a tristeza. E quando eu consegui achar o estágio dos meus sonhos, eu... As drogas cortam histórias assim. Não queime seu tempo. Valorize a sua vida. Crave. Desde 1997. Transformando vida. Uma em cada três mulheres já sofreram algum tipo de violência. Agressão verbal. Agressão física. Agressão sexual ou psicológica. Denuncie pelo 180. A sua ligação pode ser anônima. Nós somos uma irmandade de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Há somente um requisito para ser membro. O desejo de parar de usar. Nosso único interesse é o que você quer fazer a respeito do seu problema. E como podemos ajudá-lo. Dê uma chance para você mesmo. Vá a uma reunião. Narcóticos Anônimos. Existe um caminho. Voltamos aqui. Nós estávamos olhando o Espírito Santo que a Natália acabou de fazer ali. Agora ele está secando. Ela acabou de fazer no outro bloco. Agora nós vamos mostrar umas fotos da Natália. Para a gente entender o que nós vamos fazer. Depois com esse Espírito Santo. Vamos passar aí, Caio. Olha lá. A Natália faz bailarina. Né, Natália? Sim. Tão fofinhas. Nas caixinhas de MDF, né? Isso foi para a Inversalha. Ah. É, são as bonecas. Certo. Certo. Ah, e topo de bolo da Moana. Isso, topo de bolo da Moana. Da Ana Clara. Muito fofo o trabalho da Natália, gente. O unicórnio que está na moda, né, Clara? Olha essas florezinhas. Na manhã eu tenho que fazer máscaras de unicórnio. Gente, é tudo feito à mão mesmo, tá? A Natália não usa forminha, né, Natália? Olha aí, eu faço o meu trabalho na mão, bem artesanal mesmo. É porque hoje em dia tem forminha pra tudo, né? Já deixa de ser artesanato. Você porta caneta, é isso? Você porta de caneta? É, porta de caneta, lápis, né? Aham. Esses aí são os móveis de bailarina. Esse, olha lá, o divino. Olha lá, o espírito santo. Das corujas, né? Esses daí foram pra um casamento. Certo. Na hora do brinde. Isso. Esses foram lembrancinhas, né? Lembrancinhas pra casamento. Ah, o unicórnio voltou. Só porque ele tá na moda, hein? Só porque ele tá na moda. Aí é isso que a gente tava falando, ó. São sugestões, né, Natália? É, isso são. Esse daí é aquele escapulário de porta, que um fica pra dentro da porta, né? Pra dentro de casa e o outro pra fora. E aí faz o espírito santo pequenininho, ó. Dá pra montar. De vários tipos. É com rendas, pedrarias. É, nós vamos fazer. A CRI Realize. A CRI Realize tem várias opções. Tem várias opções. Olha lá, a foto não tá muito boa, mas é mais ou menos a ideia. Nós vamos fazer um daqui a pouco. Olha que fofinho, gente. Pode pintar também, né, Natália? De dourado, depois de pronto. Pode, pode pintar de dourado. Aham. Então nós vamos fazer aí, então, continuando a aula da Natália. Pode continuar, Natália. Ó, esse daqui é um fuchico que a gente vai encapar o CD. Tá? Isso é feltro, né, Natália? Isso é feltro, tá? Mas pode ser tecido, né, Cláudia, também. Pode. Dentro também, né? Então, ó. Não vai e vem. Ó, na ponta. Não muito na ponta, né? Ó. Com alinhavo, gente. Com alinhavo, ó. Vamos lá. Não joga o CD fora, ó. Não joga. CD velho aqui, ó. Tá até escrito aqui que era do gelo. Você pode fazer... Estragou o CD? Tem muita coisa que dá pra fazer com o CD, né? Você pode colocar, fazer com papelão. Você pode fazer com... É isso que nós estamos falando do CD, mas cortar também um papelão, papel panamá, né? Sim, MDF. Fazer menorzinhos. Às vezes você tem MDF lá que tá sobrando, né? Menorzinhos, né, Natália? Menorzinhos, ó. Aí você só puxa, né, o fuchico. Fazer o fuchico. Puxa bem. Aí o tamanho do círculo é o tamanho que você vai encapar aí, né? Só o seu círculo, a sua rodinha é o tamanho que você corta o feltro, né? Mais ou menos. Vamos lá. E amarrou o fuchicão. Ó, fica bem preso, tá? Faz que nem eu, Natália. Já põe um pingo de cola aí, ó. Pra esse nó não soltar. Listo. Aí depois em volta a gente pode usar... Pode usar renda. Renda. Esse daqui, se eu não me engano, deixa eu ver. É um elástico, ó. Aqueles elásticos que usa nas calcinhas das bebezinhos, né? Mas aí também tem renda franzida, passar malaria. Tem. Gordado inglês. Gordado inglês. Tudo. Vai ficar chique. Tudo que você coloca no seu trabalho, engrandece ele, né? Isso. Aí a gente vai, ó, passa cola quente, né? E vai dando a volta. E o nosso Espírito Santo tá ali secando. Natália, dá pra fazer um monte, né? Dá pra fazer bastante. Tem bastante ideia pra isso. Se você quiser fazer uma lembrancinha pra, né? Como ir numa geladeira. Isso. Você consegue também. Aquela imagem que a gente mostrou, menorzinho, eles são pendurucários pra pôr no carro. No retrovisor do carro. Aí põe na porta, põe no retrovisor, põe no berço da criança, né? Que pode fazer esse trabalho que a Natália tá fazendo. Também pode fazer em cor de rosa, em azul e pendurar no berço, né? Saudade de presente também, nascimento. Será, Dona Maria? Tá assistindo aí, Dona Maria? Dona Maria é uma fã aqui do programa, Natália. Não perde um. Faz todos os artesanatos. Ela é lá da RECO. Ai, que belezinha. Ela aprende e leva lá pra RECO os nossos ensinamentos aqui. É legal, né? Fazer essa parte, né? É, bem legal, gente. Se um dia precisar, chama aí que a gente vai dar uma aulinha lá pra ajudar vocês, tá bom? O pessoal da RECO, tá? Só entrar em contato comigo que a gente dá um pulinho lá, ajudar o pessoal, ok? Então, ó, terminei, passei cola quente. Dá o capricho. Vamos lá. Vamos lá. Fiz o corte. Acho que não cortou. Aí. Ó. Ok? Vamos lá. Aí tem a opção tanto de colar, né? Esse daí, ou colar em umas continhas soltas também, ó. Aí é o que você tiver em casa. E lembrando que na CRI Realize, que é a nossa parceira aqui, tem, né, Natália? Tem as pérolas de todo quanto é tamanho, esse aqui é o cordão pérolado, também tem lá na CRI Realize. Não sei se tem esse elástico, mas se não tiver, nós já vamos pedir, né? Lá o que não tem, eles trazem. Não sei se já trouxeram massa de biscuit também, né? Mas é uma coisa também que... Não sei lá pra perguntar. Uma coisa que pediram também. Isso que é bom ter uma loja assim, né? O shopping do artesanato em Ourinhos. Porque daí o que tiver, né? Se tiver precisando, a gente pede. E vamos ser atendidos. Olha, gente, que delicadeza que vai ficando. Vai pôr na tampa de uma caixinha também. Casamento também usa, né, Natália? Valeu, Espírito Santo, né? Também. O pessoal... Quem é católico, né? Curte pra batizar, pra nascimento, pra casamento. É sempre bem-vindo. Aí no final já pode fazer o pendurucalinho, né? Já deixa um pedacinho da fita, do tamanho que vocês quiserem. E aqui nós temos que dar um... Tá lá. Intrometendo no trabalho da Natália. Imagina! Isso é mal de artesão, gente. Olha. Então ela colou aqui... O branco é difícil mostrar, né? Ela colou tudo em volta aqui, a pérola. E já deixou o cordão aqui pra... Olha lá. Conseguimos. Pra dar a finalização aqui. Que pode ser amarrado, né, Natália? Um lacinho. Que tem que fazer aquela argolinha pra vocês colocarem no retrovisor do carro. Ou na maçaneta, né? Da porta. Ou até mesmo pendurar. Colocar na porta. Como vocês quiserem aí. E se não quiser também, né? Pode usar o fio de nylon. Colocar continhas. E na pontinha, colocar o que, Natália? Uma argolinha dessa, né? Deixa eu mostrar essa daqui. É, argolinha acrílica. É que nós hoje tava aqui... A cordão perolado. Nós achamos que ia ficar bem lindo de bonito. O pessoal já pegou essa minha frase. Na verdade, nem é minha. É da Carla, né? É da Carla de Joaquim Távora. Ela vai vir aqui também, daqui uns dias. Olha lá, gente. Deixa eu só mostrar o que ela fez. A laça pode ser do tamanho que vocês... Pode fazer maior. Ela só amarrou aqui... Pra fazer essa argolinha aqui, onde vai ser pendurado o Espírito Santo. Tem fita maior, tem fita menor, né? Teria que tá seco, Natália? Melhor. Porque senão ele gruda, eu não consigo tirar ele. Certo? Porque quando eu faço, eu coloco em cima do... Vou mostrar aqui, né? O óleo vai ficar assim. Tem que pôr em cola. É, põe em cola, né? Só que você tem que esperar secar. Mas se você quiser, pode pôr com óleo, porque daí... Acho que nele, né? Ele seca. Isso. Tá bom, então? Só pra gente mostrar pra ela... Como vai ficar. Que tampa aquele buraquinho que sobrou lá do biscuit. É. E vai do gosto, né, Natália? Se quiser pôr mais pérolas... Também. Deixa eu me intrometer aqui no seu trabalho. Na palavra de eu tô acostumada a fazer laço. Tô acostumada a fazer biscuit, pessoal. Eu gosto de tudo empetecado. Eu acho que valoriza muito, né? O trabalho. Quanto mais detalhes, melhor fica o preço, né? Ah, sim. Já fazer um laço aqui, ó. Pro Espírito Santo da Natália. E a gente vai por aqui, ó. Eu vou levar pra mim. Será que eu deixo ela levar, gente? Pensar no caso dela. Vou levar pra minha mãe. Minha mãe mora longe, tá lá em casa uns dias. Dá pra mamis. Olha lá. Opa. Não é? E o olhinho, gente, é uma pontinha de tinta, tá? Olha isso. Aprenderam, gente, a fazer o Espírito Santo? Façam pequenininhos. Corte essas rodelinhas no papelão. Faz esse mesmo trabalho. Dá pra fazer vários. Dá pra fazer colorido. E aí, ó. Vamos por aqui, ó. Olha. Que lindo. No quarto do seu bebê. Na sua porta. Natália ficou show, hein? Adorei. Aí, pinta, né, o olhinho com canetinha. Deixa eu mostrar esse daqui, ó. Só um pontinho. É, nem precisa, viu, gente? Acho que nem é necessário o olhinho, assim. Acho que ele ficou bem neutro, né? E como nós mostramos, Natália. Vem pra cá, Natália. Corre não, menina. E como nós mostramos, também a gente pintar ele de dourado também, né? Pintar ele de dourado também. Aqui também usar cordão dourado, aquelas... Ah, tem tanta coisa, né? A gente faz muita coisa, né? Com esse pequeno Espírito Santo que a Natália acabou de ensinar aí. Você perdeu? Sem problema. Dá tempo de você correr, adquirir uma massa e fazer a noite na reprise do programa juntinho com a Natália às 19h40. Natália, quero agradecer mais uma vez você aqui. A Natália disse que sempre vai estar por aqui. E o bom do trabalho da Natália, que é simples, mas útil e tudo feito à mão. Né, Natália? Isso, tudo na mão. O custo... A gente não precisa ficar comprando, mas... É, o custo é bom. Forminha e tudo mais. Obrigada, Natália. Muito obrigada mesmo. Vamos pro intervalo, na volta tem mais artesanato. Tchau. Meu nome é Ana Paula, tenho 20 anos e eu entrei pra faculdade de jornalismo. Em um churrasco da turma, me ofereceram algo que disseram que ia me deixar mais alegre. Mas a alegria, ela vinha só na hora. Depois era só a tristeza. E quando eu conseguia achar o estágio dos meus sonhos, eu... As drogas cortam histórias assim. Não queime seu tempo. Valorize a sua vida. Crave. Desde 1997. Transformando vida. Uma em cada três mulheres já sofreram algum tipo de violência. Você não adianta toda hora. Agressão verbal. Agressão física. Agressão sexual ou psicológica. Denuncie pelo 180. A sua ligação pode ser anônima. Nós somos uma irmandade de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Há somente um requisito para ser membro. O desejo de parar de usar. Nosso único interesse é o que você quer fazer a respeito do seu problema. E como podemos ajudá-lo. Dê uma chance pra você mesmo. Vá a uma reunião. Narcóticos Anônimos. Existe um caminho. Tô arrumando tudo aqui porque hoje, atendendo a pedidos, né pessoal? Eu vim novamente aqui mostrar a arte da apresentadora. Vamos aqui de recadinho? Agora em Ourinhos você não precisa mais ir pra São Paulo, né gente? Lá na 25. Carregar aquelas sacolas pesadas. Enfrentar ônibus. Fila. Por quê? Porque agora nós temos a CRI e Realize. Lá você encontra todos os insumos, né? Pra artesanato de todas as técnicas. Tudo que você procurar, a CRI e Realize tem. E o que não tiver, eles trazem pra você porque são importadores, né? Insumos pra artesanato de várias técnicas. Você não pode deixar de fazer uma visita até a CRI e Realize. Que fica ali na rua Cardoso Ribeiro 482. Bem no centro de Ourinhos, em frente ao grande hotel. E na CRI e Realize, gente, tem lá no Facebook, viu? CRI e Realize. Procure eles porque tem cursos. É, você aí que procura cursos, lá tem vários cursos. E a dica de casa hoje? Com esse vento, com essa chuva, vem o inverno. O que que acontece? A casa fica com mofo e fica com mau cheiro, né? Dica de casa. Pra evitar o mofo dentro do armário da cozinha, coloque pedaços de carvão ou giz no seu interior. E para evitar a umidade. O mesmo vale pras gavetas. Já pro guarda-roupa, coloque um vidro aberto com bicarbonato de sódio ou cal. Cal, aquele cal mesmo de construção. Pra evitar aí o mofo, né? Nessa época do ano que fica tudo meio úmido. Vamos mostrar aqui, Ana, o que que nós vamos fazer? Anjo. Esse é um anjo menino. Nós vamos fazer uma menina. Bem bonitinho, né? Também pra batizado, pra enfeitar o quarto do seu bebê. Vou colocar a linha aqui, olha. Não precisei dar uma lembida. Depois do programa, os moldes vão estar lá no Facebook, programa Casa e Cia, escrito com o e-comercial. Gente, no Facebook, programa Casa e Cia. E nós estamos colocando os vídeos lá no YouTube. Se você digitar no YouTube, programa Casa e Cia com Cláudia Crestani, vai sair todos os nossos vídeos que a gente tem feito aqui o programa. Então, não vai perder, né? Você perdeu o programa, tem lá no YouTube também, pra você ver depois, principalmente o artesanato, que é bem legal, né? Então, os moldes vão estar lá pra você. Só baixar e imprimir na folha sulfite comum. Riscou, ó, aqui a asinha. Riscamos com caneta mesmo. Eu uso muito canetinha, porque a canetinha vai da cor, né? Vai uma cor mais clara no feltro mais claro, mais escuro. Então, eu compro já aqueles jogos de canetinha e fora fazer a canetinha. Desvirei e enchi a cabecinha bem cheia, tá? Bem cheia mesmo. Vocês vão encher e fechar aqui embaixo, ó, como fuchico, tá? As mãozinhas, tá aqui, também enchi, mas não enchi muito, não. Enchi bem pouquinho, porque depois eu tenho que dobrar ela pra colocar o terço. Então, ó, enchi bem pouco, tá? Os pés, costurei, fiz um buraquinho aqui, ó, desvirei. Enchi ele até a metade, somente até a metade. E passei uma costura aqui à máquina. Se não conseguir fazer essa costura à máquina, faça a mão mesmo. E aí, nós vamos marcar os dedinhos. Olha, esse já tá, ui, com o dedinho. Vamos ver a Ana chegar aí, com o dedinho. Desse lado. Então, o lado que tá com o corte, nós vamos fazer os dedinhos. O dedinho começa assim, pelo dedão, né? Ó, um virado pro outro. Então, aqui é o dedão. Nós vamos marcar, assim, com uma caneta. Quatro pontinhos. Pegou, colocou aqui embaixo. Olha, eu deixei pra cima o corte, porque o corte nós vamos esconder depois. Então, vem aqui nesse pontinho. Dobra aqui. Vai lá embaixo no pontinho. Vai pro segundo pontinho já, ó. Sempre puxando. Sempre puxando. Puxando, apertando pra marcar os dedinhos. Aqui embaixo, já vai pro outro. Ó. Formou os dedinhos. No último, você volta aqui em cima, aonde estava a linha. Pega só um pedacinho do feltro, ó. E vamos voltar novamente. Agora, nós vamos travar aqui atrás. Ó. Travou. Passou a linha por dentro, pra esconder ela. Feito o pezinho? Olha. Os dois pezinhos feitos. A cabeça e as mãos. Vamos pro corpo? O corpo, gente, é esse molde aqui, ó. É necessário colocar um saquinho com um pouquinho de areia. Não precisa muito, porque ele não é peso de porta. A não ser que vocês queiram fazer aí um anjo mais rústico, uma cor mais neutra. E fazê-lo de peso de porta. Aí, coloquem mais areia do que isso, tá? Aqui tem um copinho. Na minha casa, eu não faço esse procedimento. Vou até abrir aqui um pouquinho. De colocar essa areia aqui, dessa forma. O que que eu faço? Eu ponho primeiro o saquinho lá dentro. E aí, vou colocando a areia. Mas aí, eu já trouxe... Opa! Eu já trouxe ele colocado aqui, ó. Com jeitinho, a gente vai enfiando esse saquinho aqui dentro. Prontinho. Ó. Ajeita lá no fundinho. E vamos dar um nó aqui no saquinho. O saquinho tá lá presinho. Dá uns furinhos, tá? Porque fica o... O ar no saquinho. Aqui, nós vamos fazer um alinhavo, pra depois a gente fechar como fuchico. Ó. É aquele alinhavo grosseiro mesmo. Vou abaixar aqui, pra pegar o enchimento nosso de cada dia. Vai bastante, tá, gente? Porque esse anjo tem que ficar firme, porque ele vai ficar em pé. E aí, nós vamos colocando. Bastante, tá? Bastante mesmo. Pode colocar aí, enchimento sem dó, até o seu anjo... Gente, anel. E artesanato, não rola. Já tirei dois aqui. Aí, as pessoas perguntam, Cláudia Crestane, por que você não usa aquelas unhas grandonas, toda esmaltada, linda, de bonito? Por isso, gente, além de apresentadora, eu também sou amante das artes, também sou artesã. E aí, as unhas, né, vai ficando pra segundo plano. Uma hora, a gente faz. Como o pessoal tem pedido bastante o artesanato aqui na TV, tem gostado muito? Então, de vez em quando, eu vou fazer aqui também pra vocês a minha arte. Ó, foi bastante enchimento, né? E eu acho que ainda dá pra pôr mais um pouquinho. Olha o saco de enchimento. Todo mundo tem um saco de enchimento. Enchimento também tem na Cri Realize, viu? Ó, enchemos. Tá bem durinho. Vamos fechar aqui, como o Chico. Passei a linha aqui por dentro. A nossa cola quente já está aqui, quentinha. Nós vamos fazer o quê? Posicionar os pés, ó. Dedão com dedão. Posicionamos aqui o pé. Passa a cola toda em volta. Já viu que eu falei que a gente ia esconder aqui o... O buraquinho. Eu tô fazendo ele virado pra vocês. Deixa eu só virar aqui pra mim, pra acertar. Aí, colamos o pezinho. Isso é porque da areia, senão nosso anjo, ele não vai parar em pé. Certo? Nessa hora também, nós vamos colar aqui o nosso bracinho. Vamos fechar aqui primeiro, ó, essa aberturinha. Não precisa ser na linha, não, porque também não vai aparecer. E aí, passa a cola. E já cola ele aqui. Por que que colou antes da cabeça? Porque eu preciso colocar primeiro a túnica antes. Dá uma seguradinha aqui. Antes de colocar a cabeça, tá? A túnica dele... Eu só vou passar um alinhavo em volta da gola da túnica, porque... Às vezes, é necessário depois fazer algum ajuste. Então, nessa hora, a gente puxa, né? Ó, só uma alinhavo mesmo, grosseiro. Com a linha de pês-ponto, pra não arrebentar. Ó lá, passei só uma alinhavo, tá? E aí... A cola quente no inverno é uma coisa de louco. Ela seca antes de colar aqui a peça. Tá teimoso esse anjo. Bom, vou chamar um intervalo. Enquanto isso, né, vai secando aqui, ó, a nossa colinha. Na volta, nós vamos vesti-lo. Meu nome é Ana Paula, tenho 20 anos. E eu entrei pra faculdade de jornalismo. Em um churrasco da turma, me ofereceram algo que disseram que ia me deixar mais alegre. Mas a alegria, ela vinha só na hora. Depois era só a tristeza. E quando eu consegui achar o estágio dos meus sonhos, eu... As drogas cortam histórias assim. Não queime seu tempo. Valorize a sua vida. Crave. Desde 1997. Transformando vidas. Uma em cada três mulheres já sofreram algum tipo de violência. Você não adianta toda hora. Agressão verbal. Agressão física. Agressão sexual ou psicológica. Denuncie pelo 180. A sua ligação pode ser anônima. Nós somos uma irmandade de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Há somente um requisito para ser membro. O desejo de parar de usar. Nosso único interesse é o que você quer fazer a respeito do seu problema. E como podemos ajudá-lo. Dê uma chance pra você mesmo. Vá a uma reunião. Narcóticos Anônimos. Existe um caminho. Olha aí o nosso anjinho que nós estamos fazendo. Esse é o menino. Agora nós estamos fazendo uma menininha aqui de rosa. A túnica é essa. Conforme eu já falei, o molde vai estar lá na página. Programa, casa e companhia. Só baixar, riscar. Eu coloquei aqui um boidado inglês pra ficar mais charmoso, né? Pode fazer branco também. Pode fazer com tecido. E nessa hora a gente vai vestir mesmo. Como se estivesse vestindo uma criança. Coloca aqui os bracinhos aqui dentro. Os bracinhos estão aqui. Já já a gente termina de arrumar. Nessa hora aqui, hoje eu esqueci. Mas eu sempre gosto de pôr um palito. Porque vai ficando mole, né gente? Com o tempo essa cabeça. Então se quiser, colocar o palito antes. De colocar essa cabeça aqui. Vamos cola quente. Aí aqui, ó. Ficou comprido, tá vendo? No pezinho. Nós já vamos colocar um pingo de cola aqui. E acertar. Colar aqui, ó. A roupinha. Vai aparecer somente os dedinhos do nosso anjinho. Eu vou deixar secando aqui a cabeça. Enquanto seca essa cabeça, nós vamos falar da asa. A asa, eu coloquei dois feltro e a manta. Uma manta R1. Pra ficar mais fofinho, né? Essa nossa asa. Vou fazer um buraco. Gente, eu cortei só o primeiro feltro, ó. Não cortei o segundo. Só o primeiro. E aí, ó. Já desvira aqui pelo buraco. Que a gente fez. Se não quiser colocar manta, não coloca. Só que daí ele vai cair. Essa asa não vai ficar estruturada. Tem estruturante também. Tem pessoas que usam EVA. Com o auxílio da tesoura, nós vamos... Desvirando assim todos os cantinhos. Ó, desvirei. Pra ficar mais lindo de bonito, Olha o nosso cordão perolado. Lá da CRI Realize novamente. Vamos passando cola aqui. Pouca cola, tá? Eu já pus muito. Fiozinho de cola. Vamos colar tudo em volta dessa asa. Que fica lindo, né? Eu já fiz ele branco. E aí, colei esse cordão perolado na barra. Já colei em volta do punho. Ficou lindo. Vamos colando aqui em volta da asa. Pra ficar bem charmoso esse nosso anjo. Pra valorizar a peça, né, gente? E ó, vocês fazem com restinho, viu? De feltro que tiver em casa. Por aqui. Aí, como ficou, olha. Outra coisa, né? Uma asa bem chiquitosa. Vamos ver se já colou aqui nossa cabeça? Mais ou menos, né, gente? Não vou nem forçar muito. Porque... Se não, descola. Tô amarrando aqui, ó. Dando acabamento. Naquele... Naquela gola que eu franzi pra vocês. Nessa hora aqui, eu já colo a asa. Por que que eu colo a asa agora? Porque o que sobrar, eu ponho o cabelo. Então, ó. Um pouco pra cima da cabeça. Firma ela aqui em todos os lugares da cabeça. A gente cola aqui atrás. Ó, passei cola aqui. Pra que a asa não venha a cair, né? Ó lá. Colamos a asa. Pra ficar mais lindo de bonito, um laço aqui. Sempre de organza, viu, gente? É bonita a outra fita de cetim? É bonito. Mas o organza pro anjo fica mais delicado. E aí, nós vamos juntar... Depois a gente acerta a manga. Nós vamos juntar a mãozinha dele. Com um pouquinho de cola. Juntamos aqui as mãos. Aí a gente vai acertando aqui a manguinha. Espera secar aqui. E já vou colocar... Um tercinho, ó. Uma dezeninha de tercinho. Branquinha mesmo. Eu já fiz anjo dourado. Hoje eu trouxe ele com os cabelos castanho. Mas fazer ele também loirinho. Ó. Falta o cabelo. Falta o rostinho, né? Parece que tá com a asa meio capenga esse anjo. É o jeito que eu tô olhando ali na TV. Agora nós vamos partir pro cabelo do anjo. O cabelo do anjo... Eu sou uma pessoa que gosta de fazer tudo com rapidez. Então a gente não vai ficar lá enrolando, enrolando os tonhonhon, amarrando, né? O que que eu uso? Opa! Eu uso linha de pês-ponto. De pês-ponto não, desculpe. Linha de... Gente, fugiu agora, hein? De overlock. Lembrei. Linha de overlock, que é aquela que arrebenta. Então o que que eu faço? Quatro dedos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze voltas em quatro dedos. Vou fazendo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze voltas. Faço vários desse. Pego a linha de overlock, ó. Coloco ela aqui no meio. Tirou. Assim faz pompom. Ó. Tirou. Já tá feito aqui o pomponzinho. Aí você pode fazer vários, vários pomponzinhos. Como é menina, o que que eu vou fazer com a minha menina? Eu quero uma franja diferente dela. Isso serve pra bonecas, tá? Faço várias bonequinhas com esse cabelo, fica show. Eu vou medir aqui, mais ou menos, aquela franja de lado. Que vai dar aí uns... Os meus mesmos quatro dedos abertos. Mas vocês podem medir e fazer certinho em casa. Enrolei um pouquinho de lã. Deixa eu cortar aqui. E vou, ó, fechar aqui numa pontinha. Na outra pontinha também. Vou pegar aqui a minha menina. Ai, vai ficar linda. Ó, vou fazer de lado essa franja. Deixa eu virar aqui pra mim, já mostro pra vocês. Ó, colei. Lembra semana passada eu ensinei aquela bonequinha? Pode fazer com esse cabelo também, que vai ficar show. Colei aqui. Agora nós vamos colar todos os nossos pompons. Eu gosto de anjo cabeludo. Eu vou ir colando aqui, ó, e vou mostrando pra vocês, tá? Nós vamos colar bem rente aqui. Essa franja. Ó. Ó. Nessa hora que eu tô colando muito pompom, a cola quente não aguenta, viu, gente? O que que eu faço? Uso duas ligadas ao mesmo tempo. Principalmente agora no inverno, que elas esquentam e esfriam rapidamente. Ó. Já colei a frente. Agora eu vou colar aqui atrás e mostro pra vocês. E dá-lhe pompom. Ó, Ana, tô colando aqui. Os pomponzinhos. Atrás, ó. Tá vendo por que eu coloco a asa primeiro? Porque se não, depois não tem como você colar a asa por cima dos pompons do cabelo. Aí você olha, né? Vê se você gosta. Geralmente fica um... Opa. Geralmente fica um... Uns vãos, assim. Você pode ir colocando aqui mais cabelo. Conforme eu falei, eu gosto do meu anjo bem cabeludo. Então, essa é a menininha. Ó. Ela ficou com uma franja de lado. Aí, né? A gente vai lá e coloca bem aqui, ó. Na finalização da sua franjinha, um lacinho. Ó. Pra dar o ar de menininha. Né? Faz esse cabelo aí nas suas bonecas que você vai amar. No meu anjo, que tá aqui do lado, eu usei olhos prontos. Mas, gente, pode usar qualquer olho, tá? Pode colar aquelas continhas pretas que tem lá na Cri Realize. Pode fazer o... Com tinta aqui, com o fundo de uma caneta também. Mas a minha marca são os meus olhos. Eu sempre tenho que trazer aqui pra vocês os olhos. Eu vou colar e aí eu mostro. Eu escolho esses olhos aqui porque eu acho eles milindrosos, né? Com aquela carinha assim de anjo, pidão, assim. Não tem cílios, né? Então, esses cílios, esse modelo, eu gosto de bastante cílios. Eu uso a caneta retroprojetora, aquela mesmo de CD. Vamos ver se eu vou conseguir fazer assim, mostrando, ó. Tem uns cílios aqui. Tem uns cílios aqui. Tem desse lado também. Gente, não cai naquela de que anjo menino não tem cílios, não. Viu? O homem tem cílios, sim. Uma vez eu fiz uma encomenda de anjo, pois a moça não quis. Porque eu coloquei cílios no menino. Acontece, né? Gosto é gosto. Olha, fiz os cílios. Aí, pra ele ficar mais milindroso ainda, eu pego, faço uma bolinha aqui e faço aquela sobrancelha. caída. Olha lá. Com cara de pidão. Aí, eu vou desenhar aqui o nariz, bem discreto. E a boquinha. Olha lá, Ana. Nossa menina, agora tem boca. Pra ficar mais linda de bonita. Beijo pra Carla aí, pra minha amiga que fala, ó. Linda de bonita. Carla vai vir aqui também, viu, gente? Ó, a gente passa um blush. Bem de leve, pessoal. Eu sempre falo daquela chinelada na cara do coitado. Principalmente anjo, né? Não vamos fazer isso. Se caiu muito, vai lá e dá umas batidas rapidamente pra salvar o teu trabalho. Não sendo festa junina... Fala aí, festa junina, hein? Mês que vem, junho, começando. Nós vamos fazer muitos trabalhos pra festa junina. E também acho que vai rolar umas comidinhas aí, hein? Mês comidinhas de junho. Mês gostoso aí, hein? Mês quentinho. Olha aí os dois lindinhos prontos. Acho que faltou a coroinha. Não é porque ela é menina que ela não tem a... Olha, eu usei aqui o cordão perolado mesmo. Eu encaixo uma bolinha na outra. E já coloco um pouco de cola nele e coloco por cima, assim mesmo. Uma coisa bem delicada. Tá pronta a nossa menina. Gostaram? Parece difícil, né? Mas é fácil. E se perdeu essa aula, a noite às 19h40 tem reprise. Gente, deixa eu contar um segredo. Mentira, não é segredo. Quarta-feira, comemoração de dois anos da TV Paranapanema. Dois anos ligada em você. E também um mês do programa Casa e Companhia. Vai ter festa? Claro que vai ter festa. Imagina só, comemorar aniversário sem festa. Nós vamos estar aqui com a Karina, a Vivian Karina, a Larissa Araújo. Nós vamos ter fotógrafos, nós vamos ter bolo, nós vamos ter música. Nós vamos ter tudo aqui na quarta-feira. Porque a TV Paranapanema está de aniversário. E ela merece essa comemoração, né? E você, quer saber tudo sobre festa? Não perca o programa de quarta-feira. E eu vou ficando aqui, por aqui, com uma reflexão. Superar é preciso. Seguir em frente é essencial. Olhar para trás é perda de tempo. Passado, se fosse bom, era presente, né? Uma boa final de segunda-feira, uma boa terça e até quarta. Fiquem com Deus. Beijão!